Tentou abrir o jogo, Sérgio Busquets, Felipe Coutinho, ah o adversário estava ligado ali para interceptar o passe, virada de jogo, é o Real Madrid no ataque. Ele mandou o cruzamento rasteiro, e a bola saiu, vem escanteio por aí. Tony Kroos na cobrança, nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou. Sérgio Busquets. E vai pintar contra-ataque. E o contra-ataque não deu em nada, perderam a bola. Tabela bem feita. Marcelo tem uma avenida pelo lado do campo. Olha a bola para o Benzema. Vai para fora e não dá para acreditar, era a chance para inaugurar o placar, Caio. E claro que ganhando por 1 a 0 ia ficar muito mais fácil de jogar. É um gol que pode fazer muita falta. Tony Kroos. Passa interceptado, o adversário leu bem a jogada. E tem Barcelona no ataque. Tem o Suárez no meio da área. E é gol! Gol do Barça para fazer 1 a 0 no Clássico. Passo importante para ganhar do rival. Ainda mais para o Barcelona, que nunca muda o jeito de jogar quando abre o placar. O Real Madrid vai precisar jogar muita bola hoje. Teve gol do Barcelona e eu quero ver o replay. Que linda finalização, Caio. Ele pegou bem na bola. Foi bonito mesmo, Thiagão. E vale a pena falar do cruzamento. Outra grande demonstração de visão de jogo na carreira dele. Aí é difícil de explicar, Caio. Olha o tamanho do Luiz Soares para fazer gol de cabeça. O que falta de estatura ele compensa em posicionamento. Está jogando muito. É impossível marcar o homem. E o Barcelona agora está na frente no placar. Modric. Modric. Casemiro. Toni Kroos. Modric. Modric avançando com ela. Cruzamento feito pelo Bale. Absolutamente nenhum problema para o goleiro.